Boa noite, glória a Deus, uma honra muito grande estar aqui, poder compartilhar a palavra com vocês. Eu sou o Douglas, cadado com a Valéria, dá um tchauzinho aí Val. Somos os pais da Luiz e do Davi, e eu e a Val coordenamos esse movimento chamado Jesus Cop, que prega que você é uma cópia de Jesus na Terra, e que Deus te criou para você refletir o Filho Dele, aonde Ele plantou você. E hoje, a plataforma que Deus nos deu, o púlpito que Deus permite que a gente pregue, é as redes sociais, é online, e a gente está espalhado lá pelas redes sociais. Quem aqui já assistiu um vídeo do Dizascope, levanta a mão para eu ver. Se alguém ao seu lado não levantou a mão, chama ele para aceitar Jesus aqui agora. Brincadeira, mas depois procura lá, é legal, tem uns vídeos curtos, tem pregações completas. É uma linguagem jovem, mas é uma mensagem para todo mundo, e eu tenho certeza que vai te abençoar. E agora em outubro nós vamos fazer uma conferência, e eu queria incentivar você a vir, e se possível enviar seus filhos se você não puder vir. A conferência Dizascope, eu queria até passar um pequeno vídeo, mostrar para vocês, é 50 segundos, da conferência, vai ser bem legal, vai ser em São Paulo. E agora em outubro nós vamos fazer uma conferência, vai ser bem legal, 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 vai ser bem legal. Nós estamos sonhando aí com 3 mil jovens queimando por Jesus nesses dois dias, e eu queria incentivar muito você e seu filho a virem. A gente fez parceria com um hotel próximo de 8 minutos ali da igreja, chama Holiday Inn, e eles deram um mega desconto lá, é só você ligar lá e falar que vai na conferência Dizascope, eles dão desconto. Tem van que vai levar do hotel para o evento, então você pode também se hospedar lá, vai ser bem legal. A conferência é um preço simbólico, é 100 reais, e você precisa fazer sua inscrição. Vários pais falaram aqui para mim, não, meus filhos vão. A gente perguntou, mas você fez inscrição? Ele falou, não. E já acabou o primeiro lote, já está na metade do segundo, então corre lá, não deixa para depois não, já faz inscrição dos seus filhos, vai ser muito legal. Abra sua Bíblia comigo, o primeiro livro de Samuel, o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, capítulo 1, verso de número 1, eu quero ler com vocês. Eu tenho um compromisso com essa geração. Eu acordo pensando nela, eu passo o dia pensando nela e eu vou dormir pensando nela. Então a palavra que Deus colocou no meu coração é para vocês, mas eu espero que beneficie os seus filhos. E o primeiro livro de Samuel, capítulo 1, diz assim, havia um homem de Ramatain, Zofim, na região montanhosa de Efraim, chamado Eucana, filho de Jorão, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Touú, filho de Zufi, Efraimita, e ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina, Penina tinha dois filhos, e Ana, porém, não tinha. Todos os anos, esse homem subia da sua cidade para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló, onde os dois filhos de Eliú, Ófino e Finéia, serviam como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia sacrifício, costumava reparti-lo com sua mulher Penina e com todos os filhos e filhas, porém, dava uma porção em dobro a Ana, pois a amava, apesar de o Senhor tê-la deixado estéreo. Mas sua rival a provocava muito, a fim de aborrecê-la, porque o Senhor havia deixado estéreo. Isso acontecia todos os anos, quando subiam à casa do Senhor. Penina provocava a Ana, que então chorava e ficava sem comer. Então, seu marido, Eucana, perguntou-lhe, Ana, por que choras? Por que não comes? Por que o teu coração está tão triste? Não sou o melhor para ti do que dez filhos? Depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. Nessa ocasião, o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor. Com a alma amargurada, Ana orou ao Senhor, chorou muito e fez o seguinte voto, Ó Senhor dos exércitos, se deres atenção à aflição da tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um menino, eu dedicarei ao Senhor por todos os dias da sua vida, e na valha não passará pela cabeça dele. Enquanto ela orava ao Senhor, Eli observava os seus lábios, e como Ana orava em silêncio, os seus lábios se moviam, mas não se ouvia sua voz, por isso Eli pensou que ela estivesse embriagada, e lhe disse, até quando ficarás embriagada? Deixa de beber vinho. Mas Ana respondeu, não meu Senhor, sou uma mulher angustiada, não bebi vinho nem bebida forte, mas derramei a minha alma diante do Senhor. Não pense que tua serva é uma mulher sem valor, porque tenho falado até agora da minha grande ansiedade e aflição. Eli lhe respondeu, vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda o pedido que lhe fizeste. Ela disse, que a tua serva encontre graça diante de ti, então a mulher seguiu o seu caminho e comeu, e sua aparência deixou de ser triste. Depois disso levantou-se de madrugada, adoraram o Senhor e voltaram para casa em Ramá. Eucana conheceu na intimidade a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. Assim Ana concebeu, e no tempo devido teve um filho, ao qual chamou Samuel, pois ela dizia, eu o pedi ao Senhor. Aquele homem, Eucana, subiu com toda a família, para oferecer o sacrifício anual e cumprir seu voto. Ana, porém, não subiu, pois diz a seu marido, quando o menino for desmamado, eu o levarei para apresentá-lo diante do Senhor, para que fique lá, para sempre. Eucana, seu marido lhe disse, faze o que bem te parecer, fica até que o desmames, apenas confirme o Senhor a sua palavra. Então a mulher ficou, e amamentou seu filho até desmamá-lo. Depois de desmamá-lo, quando o menino ainda era pequeno, ela o levou à casa do Senhor em Siló, com um touro de três anos, um efa de farinha, e um recipiente de couro cheio de vinho. Então, sacrificaram o touro e apresentaram o menino a ele. E ela lhe disse, ah, meu Senhor, tão certo como Tu vives. Meu Senhor, sou aquela mulher que esteve aqui contigo, orando ao Senhor. Eu orava por este menino, e o Senhor me concedeu o pedido que fiz. Por isso também, o dedico ao Senhor, Ele está entregue ao Senhor, por todos os dias que viver, e ali adoraram ao Senhor. Feche seus olhos. Pai, fala conosco, papai. Nós precisamos desesperadamente de ouvir a Tua voz, pai. Espírito Santo, ministro e coração de cada um que está aqui, Senhor. Uma palavra rema, Senhor. Pai, eu oro pelos filhos e filhas desses casais, pai. Eu abençoo a vida deles, pai. E nós continuamos declarando que a geração deles será poderosa nessa terra, no nome de Jesus. Amém. Samuel. Samuel é um homem impressionante. Samuel, ele foi o último juiz e o primeiro profeta e tinha uma função de rei. As três coisas se encontravam em Samuel. Ele era o profeta da nação, o sacerdote da nação e fazia um papel de rei na nação. Nessa época, era a época de juízes e não havia rei na nação. E foi a pior crise de Israel. Era uma crise, cada um fazia o que dava na telha. E Deus levanta esse homem chamado Samuel. Samuel se torna um sacerdote no lugar de Eli. Samuel se torna um profeta e é interessante que fala aqui que não se ouvia a voz de Deus nessa época. Não havia profecias nessa época, não havia visões nessa época. Era uma época de silêncio do céu. até que surge Samuel. Samuel era a solução para uma geração. E eu quero dizer para vocês, que nós estamos clamando para a solução dessa geração. E quem sabe não é do ventre de vocês que saiu a solução para a nossa nação. Precisa se levantar esse profeta na nossa nação. Precisa se levantar esse sacerdote na nossa nação. Precisa se levantar um rei para a nossa nação. E quem sabe não está na casa de vocês, esses homens e essas mulheres que vão revolucionar esse lugar. nós clamamos por um avivamento. Nós clamamos por um avivamento e um avivamento vem quando um homem, uma mulher queima completamente por Jesus. e eu comecei a olhar para essa história e pensar quais são as características de um casal. Quais são as características dos pais que geram Samuel. E eu comecei a olhar para essa história e eu vi algumas características de um casal que geram Samuel. Samuel, se você olhar a tradução do nome dele é o nome de Deus. O nome de Deus. Eu estava lendo um comentário que dizia que havia uma profecia que nasceria um menino chamado Samuel e que seria um profeta e todas as mulheres então esperavam ter um Samuel e eu li uma tradição judaica que diz que naquela época várias mulheres colocavam o nome do filho de Samuel e aí percebia quando ele era criança que ele não ia ser um sacerdote porque ele já via sabe não vai ser um sacerdote trocava o nome dele porque sabia que não era o Samuel que eles estavam aguardando. Mas existem algumas características desses pais que geram Samuel dentro de casa. A primeira característica dos pais que geram Samuel são pais com um casamento estruturado. Um casamento estruturado geram Samuel. Se não se você olha para o verso de número 5 por exemplo diz assim Porém Eucana dava uma porção em dobro a Ana pois a amava se você olha no verso de número 8 a gente critica muito o verso de número 8 mas ele diz assim Então seu marido Eucana perguntou Liana por que choras por que não comes por que o teu coração está tão triste não sou melhor para ti do que 10 filhos ou seja esse marido era um marido exemplar gente eu sei que você mulher tem raiva dele de tipo melhor que 10 filhos está se achando mas ele era um marido exemplar isso aqui é bíblia gente isso aqui é palavra de Deus ele amava essa mulher um casamento estruturado gera Samués eu vi o Paul Washer dizendo uma coisa eu fiquei chocado na hora mas depois eu compreendi ele diz assim olha se eu tivesse num barco com os meus filhos e com a minha esposa imagina aqueles barcos pequenininhos e a gente estivesse lá no meio do rio e de repente o barco tombasse e todos caíssem ninguém soubesse nadar só eu ele disse assim na mensagem eu teria só um braço para salvar alguém ele falou assim eu salvaria a minha esposa e deixaria os meus filhos morrer na hora eu fiquei chocado eu falei peraí peraí como assim você vai salvar sua esposa e deixar seus filhos morrerem mas aí eu entendi a maior prova de amor que você pode dar para um filho é amar a mãe dele acima dele a maior prova de amor que você pode dar para uma filha é amar o pai dela acima dela porque a maior prova de amor que nós podemos dar para os nossos filhos é a segurança do nosso amor no casamento a segurança a segurança que os pais dele nunca vão se separar não ache que seu filho espera que você ame ele acima da mãe não ache seu filho quer que você prefira ele acima do pai o que ele mais quer é olhar para vocês dois e ver segurança no amor de vocês casamento casamento estruturado gera profetas cara cara ame o seu marido mais que os seus filhos ame a sua esposa mais os seus filhos sabe eu estava um dia tomando banho e eu senti Deus falando comigo estava pensando sobre isso sobre o que Deus queria que eu ministrasse e eu senti Deus falando comigo e era como se ele dissesse assim Douglas o pai é a figura de Deus para os filhos o Davi tem quatro anos a figura de Deus está sendo montada na mente dele a partir da figura de quem? minha porque é para mim que ele olha assim oh meu herói ele sabe tudo ele faz tudo o que eu peço ele traz eu falo para ele assim mamar ele faz surgir uma mamadeira do nada assim eu não sei onde ele arruma esse leite não sei se ele rouba se ele tem uma vaca lá no fundo eu não sei só sei que eu clamo e ele aparece pá nós somos a figura de Deus para os nossos filhos agora deixa olha o que Deus falou comigo o que que está sendo comunicado quando uma mulher ama mais os filhos do que o pai o que que está sendo comunicado quando uma mulher deixa transparecer vocês são mais importantes que o pai o que está sendo comunicado quando uma mulher deixa transparecer a vontade de vocês está acima da vontade do pai eu prefiro vocês do que o pai porque daqui a pouco vai ter um outro ser que eles vão começar a chamar de pai e eles vão achar que a vontade deles é mais importante que a vontade do pai cara ame o seu esposo mais do que seus filhos casamento estruturado gera profetas cara se você amar seus filhos acima do seu cônjuge você está arruinando o futuro casamento dos seus filhos o amor que você tem um pelo outro é o padrão que você está apresentando para eles para o futuro casamento deles sabe marido entenda uma coisa você é o padrão de homem que sua filha vai arrumar misericórdia é sério porque a sua filha está vendo o seu comportamento a sua filha está vendo você viver a sua filha está vendo como você é ela vai achar um menino que é igual ou um pouquinho pior que você e falar tá bom eu acho que é isso porque é isso que eu vi em casa eu acho que é isso ela vai se contentar com o seu padrão por isso meu irmão eu quero colocar o padrão lá em cima para ter tipo assim uns dois homens no mundo um está na China para ela não achar porque ela vai olhar um menino tratando mal ela ela vai falar peraí mas meu pai nunca tratou mal minha mãe eu não quero isso aí não porque deve ter coisa melhor igual meu pai você é o teto do homem que sua filha vai arrumar mulher você é o teto da esposa que seu filho vai arrumar você é o padrão se você é submissa se você respeita se você está junto se você é aquela que diz conta comigo se você é a bem humorada é isso que ele vai olhar e falar não, não eu não vou me contentar com nada menos do que eu vi em casa cara, casamento estruturado casamento estruturado é o primeiro ingrediente para a gente gerar os filhos que a nossa nação precisa casamento estruturado segunda coisa que eu enxergo aqui segundo ingrediente desses pais é inteligência emocional cara, eu fico impressionado com essa mulher com Ana porque imagina a angústia dessa mulher porque não é como hoje gente ser estéreo hoje é terrível mas a nossa sociedade a gente acabou colocando a nossa satisfação em várias coisas por exemplo a mulher ela está no mercado de trabalho a mulher ela tem a moda a mulher ela tem várias coisas aonde ela se segura mas nessa época ela só tinha uma coisa gerar filhos só não tinha outro papel a não ser família uma mulher que não gerava filhos ela era como se ela não tivesse nascido e essa mulher está angustiada ela sobe no templo e ela começa a fazer uma oração fervorosa mas sem fazer barulho só mexendo a boca e de repente o líder dela o sacerdote que deveria ter discernimento espiritual chega pra ela e fala ô ô ô ô ô bêbada você acha que isso é hora de estar bêbada à tarde assim? como é que você reagiria mulher? como é que você reagiria? você responderia assim não meu senhor não meu senhor bem calminha bem tranquila serena assim dizendo você se enganou eu não sou uma bêbada você sairia chorando e difamaria você é o pastor pra todo mundo inteligência emocional sabe o mundo despertou pra inteligência emocional eu tenho ouvido vários empreendedores e tal e eles têm falado as grandes empresas não têm mais como prioridade QI gente coeficiente de inteligência agora o grande lance das empresas é QE coeficiente emocional porque não adianta alguém super inteligente na empresa que não se dá bem com ninguém não adianta alguém super inteligente na igreja mas que não sabe trabalhar em equipe emocional é o grande lance do momento e paz emocionalmente curados e saudáveis geram profetas essa mulher era curada gente sabe eu vi uma vez um grande cantor o Michael W. Smith ele falando assim eu escolhi nunca me sentir ofendido por nada e ele diz assim porque me ofenderem não é uma escolha minha mas me sentir ofendido sou eu quem escolho curado sabe eu queria incentivar você mulher você homem a buscar cura a buscar libertação sabe leia livros faça cursos vai na lá na Lagoinha no Moriá ore clame busque na palavra ouça pregações ouça o sucote venha na casa de recuperação de casamento dê um jeito mas cure essa ferida emocional que você tem para de ignorar para de cobrir fingir que ela não existe nós precisamos de pais curados curados gente emocionalmente porque você está passando essa ferida para frente se você tem um problema de paternidade nós precisamos resolver esse problema senão seu filho vai entrar no mesmo ciclo da ferida gente o que o diabo mais quer é passar para a próxima geração o que a geração passada fez em você mas já foi declarado mais de uma vez aqui você é José meu irmão você é José você é a resposta da sua família você vai redimir a sua família esse problema para em você no nome de Jesus esses abusos param em você essas mentiras traições divórcios adultérios param em você chega você precisa de cura cara primeira coisa é reconhecer e segunda é buscar ajuda tem tanta ajuda hoje sabe depois eu quero apresentar um livro falando de paternidade já foi apresentado o livro aqui espiritualidade emocionalmente saudável fala desse assunto leia 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 ouça ore jejue mas você precisa estar curado você precisa a nossa nação precisa dos seus filhos sabe se você quer saber se é curado é muito fácil Galatas 5 22 23 você ama você é alegre alegre você é alegre tempo todo feliz acorda feliz você acorda mal-humorado não sabe nem porquê acorda azedo aquela cara paz você sente paz está tranquilo paciência você tem paciência na fila no trânsito pisaram no seu pé estou nem aí está tudo bem benignidade bondade fidelidade sabe o que tem acontecido gente nós temos uma multidão de pais feridos na verdade é uma multidão de solteiros feridos com uma carência crônica na alma que casam tentando resolver só que aí depois de um tempo de casar descobrem que não era de marido que ela precisava ele descobre que não era de mulher que ele precisava e aí eles tem um estralo já sei vou ter um filho e vai resolver esse buraco no meu interior e aí eles tem um filho para resolver o buraco no interior deles aí eles geram uma criança para resolver um buraco no interior e eles ficam idolatrando essa criança como se essa criança fosse resolver o problema de dentro deles como se essa criança fosse a solução e eles tratam essa criança como um ídolo e eu vejo pais querendo que as crianças amem eles as crianças não foram feitas para nos amar Deus nunca mandou na Bíblia os filhos amar os pais criança foi feita para nos respeitar não para nos amar nós fomos feitos para amar eles porque a gente representa Deus para eles nós derramamos o nosso amor nós morremos por eles eles foram feitos para nos respeitar porque ele não o seu filho não nasceu para resolver uma carência do seu coração não é de marido que você precisa não é de esposa que você precisa não é de filho que você precisa sabe eu estava lendo Gênesis cabelo de número 1 e tem um negócio muito interessante fala assim que Deus criou a terra tal e aí ele fala assim da terra a terra a terra gerou vegetais e aí fala assim a terra gerou animais agora eu te pergunto do que os vegetais precisam para sobreviver da terra da onde eles saíram é o que eles precisam para sobreviver e aí tem lá assim da água a água produziu peixes e eu te pergunto do que o peixe precisa para sobreviver de água só que aí chega a Gênesis capítulo de número 2 e ele vai criar o homem e ele diz que o homem saiu de dentro dele ele sopra o homem para dentro daquele boneco de terra e eu te pergunto o que sua alma precisa para sobreviver não é de marido e não é de filhos que a sua alma está clamando sua alma está clamando por intimidade com Deus meu irmão então não vai ser no seu filho que você vai achar não vai ser na sua filha vai ser no teu quarto com a porta fechada que você vai achar o que sua alma precisa inteligência emocional terceiro terceiro ingrediente dos pais que geram sacerdotes e profetas e reis são pais que queimam de amor por Deus sabe são pais que queimam de amor por Deus a geração do avivamento gente é uma geração que queima de amor por Deus nós precisamos ensinar os nossos filhos a serem apaixonados por Deus Deus sendo a primeira coisa da vida deles Deus sendo tudo para eles ouve ó Israel o Senhor teu Deus é o único Deus ama ele de todo teu coração com toda tua alma com toda tua força com todo teu entendimento essa é a geração do avivamento que queima por Deus agora a pergunta é como que eu ensino um filho a queimar por Deus porque o problema é que os nossos filhos não ouvem a nossa voz porque as nossas atitudes gritam porque a nossa vida a nossa vida fala tão alto que não dá para ouvir sua voz sabe a Val me chamou esses dias ela falou Douglas vem aqui fala com a Luísa Douglas porque ela não está cuidando do material escolar dela aí eu fui olhar o estojo da Luísa está todo detonado aí eu fui olhar os lápis da Luísa está tudo faltando e aí eu falei o que eu vou falar para essa menina meu Deus do céu como é que eu vou ensinar essa menina e cara eu sei que foi o Espírito Santo o Espírito Santo fez eu lembrar do meu carro porque uma coisa que eu me vangloriava é que eu não sou apegado com coisas o que aconteceu bateram do lado do meu carro e aí a porta ficou meio amassadinha aí veio um outro bateu atrás aí atrás ficou meio amassadinha aí o Davi foi do outro lado e escreveu o nome dele Davi e aí Deus me lembrou o estojo da sua filha só é igual ao seu carro então não adianta você falar você tem que viver o que você quer que eles façam ela vai ouvir a sua bronca cuide do seu estojo e vai olhar para o seu carro e o seu carro vai falar destrua o seu estojo só que o seu carro fala mais alto que a tua voz o problema gente é que eu vejo pais e pais e pais dizendo eu amo Deus mas as suas atitudes não falam isso mas você nem fala sobre Deus na moral você nem ora você nem lê Bíblia seu filho acha que você ama muito mais seu time de futebol do que Deus sua voz pode falar uma coisa mas é a tua atitude que ele está olhando talvez ele ache que você ama o seu carro mais do que Deus porque você só fala disso o problema gente é que os filhos só aprendem por exemplo exemplo sabe eu vejo Abraão meu pai pregou de Abraão no último culto na nossa igreja eu vejo Abraão e Abraão clama e Abraão Deus planta aquele sonho no coração de Abraão de ser pai de uma multidão mas não tem filho com 100 anos ele tem finalmente Isaac Isaac está adolescente aí Deus aparece e fala eu quero seu filho Abraão cara ele pega o filho dele e leva com ele então para sacrificar o menino no caminho já desconfia tem madeiro aqui tem negócio para botar fogo mas cadê o cordeiro pai ele fala Deus vai prover o cordeiro aí acho que o menino pensa tomara tomara mesmo e aí eles chegam lá o pai fala assim mas enquanto o cordeiro não vem posso te amarrando ele amarra o menino meu irmão ele amarra o menino e põe em cima e põe em cima do altar deitado até que finalmente um anjo do Senhor para ele e fala não faça isso Abraão porque eu sei eu sei que você me ama agora eu sei o quanto você me ama só que não era só Deus que estava sabendo o quanto que Abraão amava a Deus tinha um menino deitado no altar que agora sabia o quanto aquele pai amava a Deus esse menino é desamarrado e desce daquele altar com uma certeza não é da boca para fora que o meu pai fala sobre Deus meu pai ama Deus acima de todas as coisas acima de mim sabe eu e a Val ficam tentando ensinar isso para os crianças e a gente fala assim até estranho a gente fala assim para eles Luísa eu te amo muito Luísa mas eu amo mais a Deus e ele fala Davi nós te amamos mas nós amamos mais a Deus e aí eles pegaram essa aí as vezes eu falo te amo Luísa ela responde eu também mas amo mais a Deus te amo Davi ele fala eu também papai mas eu amo mais a Deus eu amo mais a Deus porque nada se compara a Deus nada nem filho nem esposa nem carro nem dinheiro nada se compara a Deus cara os pais que vão gerar a solução para a nossa geração são os pais que queimam de amor por Jesus os filhos assistem eles queimando de amor por Jesus quando foi que seu filho te assistiu queimando de amor por Deus te assistiu chorando num louvor te assistiu chorando numa pregação te assistiu chorando de joelho queimando de amor por Deus amor não estou falando de fazer coisas para Deus eu estou dizendo de queimar de amor por Deus sabe onde está a sua satisfação sabe eu fico muito impressionado porque no capítulo 2 aqui depois que Ana vai entrega o filho e deixa ele lá para viver no santuário tem um cântico de Ana gente e olha o cântico de Ana no capítulo de número 2 então Ana orou meu coração exulta no Senhor a minha força está exaltada por causa do Senhor a minha boca se ri dos meus inimigos pois me alegro na tua salvação não há ninguém santo como o Senhor não há outro além de ti não há rocha como o nosso Deus não faleis mais palavras tão altivas nem arrogança saem da vossa boca porque o Senhor é o Deus da sabedoria e julga os atos humanos será que esse é o nosso cântico o meu coração exulta no Senhor a minha alegria é o Senhor onde está a tua satisfação pai e mãe aonde está a tua alegria o que mais te alegra sabe nossos filhos querem nos ver queimando eles vão queimar por aquilo que você queima meu irmão eles vão exultar por aquilo que você se alegra sabe eu estava em casa um dia e a gente foi fazer uma célula eu tinha uma célula de jovens na minha casa e aí eu tinha acabado de chegar de Belém quem é de Belém levanta a mão quem é do Pará levanta a mão nossa e o que que eu trouxe de Belém 10 litros de açaí meu irmão eu fiz uma promoção só pra vender o material pra sobrar peso pra eu poder levar 10 litros aí cheguei na minha célula eu falei todo mundo vai experimentar o açaí de verdade aqui aí os caras fizeram o maior cara feio assim ó é credo açaí falaram que tem gosto de terra não sei o que aí beleza fiz a célula terminou momento de comunhão aí tem uma menina tinha uma menina na minha célula ela trabalha aqui ela tá aqui Elisama e a Elisama veio de Manaus quem é de Manaus é? Manaus também é apaixonado por açaí e aí Elisama cresceu tomando açaí do verdadeiro também então ela chegou e falou Douglas minha mãe sabe me ensinou a fazer deixa que eu faço pra vocês aí ela pegou açaí ela já sabia como descongelar ela já sabia como bater tal aí ela fez e aí terminou de fazer tá todo mundo na comunhão na cozinha a Elisama me pega maior falta de educação põe primeiro pra ela assim ó anos uns 5 anos que ela não comia açaí ela coloca gente a Elisama pega aquele copo põe a colher fecha o olho pra ninguém atrapalhar aquele momento e põe na boca e todo mundo só ouviu um assim ó hum meu Deus esse é o verdadeiro adivinha o que aconteceu uma fila na cozinha com um copinho na mão põe um pouquinho pra mim aqui põe um pouquinho pra mim aqui põe um pouquinho pra mim aqui mas deixa eu te falar uma coisa eles não queriam açaí eles queriam a satisfação dela porque aprenda uma coisa que tá escrito no livro em busca de Deus a forma mais sublime que existe de adoração é você estar completamente satisfeito em Deus porque no momento que você tá satisfeito em algo você tá engrandecendo aquele algo no momento que ela tava se satisfazendo hum ela estava dizendo louvado seja o açaí acima de todas as frutas gente é assim que se apresenta Deus pros filhos seus filhos vão fazer fila na cozinha falando pai me dá um pouquinho de Deus pai me dá um pouquinho me dá um pouquinho dessa satisfação que você sente com esse que você chama de Deus me dá um pouquinho pai onde é que você consegue pai sabe qual é o problema por anos nós apresentamos Jesus assim quer filho melhor tomar não vai pro inferno filho é uma benção Jesus é tudo sacrifício é o Senhor quem que é isso primeira oportunidade ele vai dar no pé meu irmão é por isso que tá tudo desviado dos nossos jovens que foi apresentado esse Jesus pra eles não Jesus de delícias não o Deus delicioso que Davi conheceu que ele disse alegrei-me quando me disseram vamos a casa do Senhor não é o vou por disciplina não é o vou porque eu tenho que ir é alegrei-me quando me disseram é o Davi que disse uma coisa peço ao Senhor e a buscarei que eu possa habitar na tua presença por todos os dias da minha vida bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios não para no caminho dos pecadores não se detém na rola dos escanecedores antes tem o seu prazer na lei do Senhor e nela medita dia e noite dia e noite aonde tá o seu prazer porque é nessa direção que os seus filhos estão indo eles têm que ver você se deleitando na palavra isso meu pai me ensinou me deleitar na palavra amar a palavra eu lembro que eu olhava a bíblia do meu pai e a bíblia do meu pai era toda arriscada eu falava nossa isso é o máximo quando eu crescer eu vou riscar minha bíblia e olha minha bíblia é toda arriscada e eu não sei ler sem riscar e esses dias agora a Luísa aprendeu a ler e ela tá com uma bíblia ela não sabe nem ler direito mas ela fica sublinhando palavras por que você sublinhou a palavra pé Luísa? o que é importante pai deleite-se no Senhor gente a gente não toca a gente não ouve música a gente não deixa de ouvir música secular em casa porque simplesmente é pecado proibido não é porque a gente quer usar o momento de ouvir música pra se deleitar no Senhor porque não faz sentido eu não usar aquele momento pra adorar aquele que é acima de tudo acima de todos o melhor o maior a maior delícia que existe você ter leite no Senhor adora o Senhor são pais que queimam de amor por Deus e por último a última coisa que eu enxergo aqui desses pais são pais que devolvem seus filhos pra Deus sabe o verso de número 28 do capítulo 1 me impressiona fala assim por isso também o devolvo ao Senhor ele está entregue ao Senhor por todos os dias que viver uau sabe quantos anos ele tinha Samuel? três meu filho tem quatro eu fico imaginando pegar o Davi levar pro santuário e deixar lá eu devolvo pro Senhor Deus ele é teu por todos os dias da vida dele Ana visitava ele provavelmente uma vez por ano e levava uma roupinha de sacerdote pra ele imagina aquele menino de três anos andando no santuário com uma roupinha de sacerdote aprendendo a ministrar o coração de Deus aprendendo a sacrificar pelo pecado do povo devolva os seus filhos pra Deus foi ele que deu devolva eles pra Deus por todos os dias da vida deles sabe o que mais? enche o meu coração nesse texto é que havia uma crise na casa do Senhor o texto começa dizendo assim Ófne e Finéas eram os sacerdotes mais pra frente vai dizer que Ófne e Finéas roubavam roubavam as ofertas que eram feitas a Deus e se prostituíam com as mulheres na porta do templo sabe qual é o grande lance? é que o filho de Ana era a resposta de um clamor do céu sabe qual é o grande lance? é que essa mulher teve um filho que era a solução da crise daquela geração e eu quero profetizar cara que o seu filho é a solução pra crise da nossa nação nasceu na tua casa aquele que vai ser a resposta do clamor do céu o céu está clamando pelos teus filhos o céu está clamando Ana achou que ela estava clamando por filho mas na verdade era Deus que estava clamando pra achar uma casa pra enviar a resposta pra nação de Israel ah que ele ache a sua casa meu irmão que ele ache a sua casa que os nossos filhos respondam o clamor do céu sabe porque Ana pôde entregar o filho dela naquele santuário por todos os dias sabe porque Deus aceitou que Ana entregasse o filho dela no santuário por todos os dias porque ela representava aquilo que Deus iria fazer logo mais ele entregaria o filho dele por todos os dias Ana é uma tipificação do que o pai iria fazer em breve enviando não Samuel que significa o nome de Deus mas enviaria aquele que apresentaria pra nós o nome de Deus Jesus Cristo sabe porque eu quero dizer pra você você precisa devolver o seu filho porque ele deu o filho dele por você ele deu o filho dele por você como não queimar por esse Deus que deu o filho dele pra nós sabe encerro dizendo pra você eu tava no shopping há umas três semanas atrás eu cheguei de viagem a Val não tinha ido comigo ela ficou com as crianças eu cheguei de viagem aí eu falei Val vai lá pro escritório eu vou com as crianças pro shopping pra ter um tempo com elas né pra ter um tempo com elas que eu tava viajando e aí eu fui pro shopping com o Luiz e com o Davi aí cheguei lá eles falaram não pai eu quero ir no brinquedo eu quero ir no brinquedo aí tinha um brinquedo assim no meio do shopping aquele cercado assim sabe e o brinquedo piscina de bolinha e tal e aí no chão assim daquele brinquedo tinha umas bolas tipo aquelas bolas de pilates assim sabe mas só metade assim ó aí tinha umas quatro assim e aí eles ficaram brincando de pular assim nas bolas brincando de pular e eu lembro que tinha um cercado aqui assim eu tava aqui de pé assim ó só olhando e as bolas aqui ó e eles pulando e eles pulando aí chegou uma hora o Davi foi pegando confiança ele pulou na uma na duas na quarta aí meu irmão ele voou assim ó e caiu em cima do braço aí eu vi que o Davi tava no chão assim aí ele fez uma cara assim ó aí quando ele levantou era igual Anderson Silva assim ó o braço pendurou aqui ó o braço dele dobrou aqui meu cara quando eu vi aquilo eu corri assim dei a volta peguei abri o portãozinho entrei peguei ele no colo falei assim moça não vou nem pagar desculpa peguei peguei a Luísa a Luísa correndo descalça no shopping né eu com sapatos na mão com blusa com o Davi no colo com o braço pendurado gritando e aí também nem paguei estacionamento entrei no carro coloquei ele lá mais ou menos eu sozinho e ele com o bracinho pendurado lá dobrado assim e eu dirigindo pro hospital e Deus falou comigo e ele falou de forma muito clara comigo ele falou você está tendo uma gotinha da sensação que eu senti eu olhava pra expressão do meu filho no banco de trás com o braço quebrado e eu só conseguia pensar isso você está tendo uma gotinha do que eu senti e ele disse assim pra mim só que tem uma diferença Douglas eu estava de pé e eu não entrei no cercadinho só que tem uma diferença Douglas eu não corri eu não abri a portinha e eu não entrei no cercadinho e o meu filho foi moído por amor de vocês cara ele foi moído por amor de vocês cara eu vou queimar todos os dias de amor por esse Deus que me amou primeiro eu vou gastar minha voz toda pra anunciar a salvação desse pai que me amou primeiro cara eu vou entregar os meus filhos por amor a esse que não entrou no cercadinho que não entrou no cercadinho e deixou o filho dele sofrer até o fim por amor a mim e por amor a você sabe na verdade esse texto mostra dois pais mostra o Cana e o Ana e mostra Eli eu encerro dizendo pra você se olha em 1 Samuel capítulo de número 1 verso de número 9 diz assim depois que comeram e beberam em Siló Ana se levantou e nessa ocasião o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira a primeira menção de Eli na Bíblia está dizendo o sacerdote Eli estava sentado numa cadeira e aí você vai em 1 Samuel capítulo de número 4 verso 17 então aquele que trazia as notícias respondeu Israel fugiu dos felisteus e houve grande matança entre o povo além disso teus dois filhos Osófine e Finéas também foram mortos e a arca de Deus foi levada quando ele mencionou a arca de Deus ele caiu da cadeira ele começa a história dele sentado e termina a história dele sentado e Deus mandou eu falar pra você Pai levanta dessa cadeira se levantem como sacerdotes do Senhor a nossa geração clama pra que vocês se levantem saiam dessa posição essa posição de conforto essa posição que vocês acharam confortável saia dessa posição levantem-se homens de Deus e preparem o caminho pra aqueles que virão depois de vocês e pegarão esse bastão com honra se levanta no seu lugar eu sinto que é noite da gente fazer uma parada eu sinto que é noite você trazer seu filho aqui profeticamente eu quero que você pegue seus filhos hoje e tragam eles pro altar e você vai deixar eles aqui é noite de devolver esses meninos pro Senhor é noite de devolver é noite de trocar sonhos noite de trocar sonhos e deixar os sonhos de Deus invadir os seus filhos aquilo que o céu sonha pros seus filhos é noite de trazer eles aqui como Ana como Ana fez e dedicá-los completamente ao Senhor eu quero que você saia do seu lugar e traga os seus filhos ao altar do Senhor ah Senhor 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 queria chamar o grupo de louvor sinto que essa é uma noite profética gente cara nossa nação inteira está representada nesse lugar filhos da nação inteira estão representadas neste lugar traz seus filhos traz seus filhos pro altar e deixa eles aqui entrega eles pra Deus fala Senhor eu tenho sonhado coisas pra eles esquece Senhor tá aqui os meus filhos são seus filhos são seus sonhos vai nós vamos fazer essa oração aqui e depois nós vamos orar por aqueles casais que não podem ter filhos porque essa história vai se repetir na nossa frente aqui porque essa história vai se repetir pra nós aqui mas eu quero fazer essa oração primeiro gente é muito sério o que nós estamos fazendo aqui começa a aclamar ao Senhor começa a falar com Deus sobre os teus filhos sobre a herança que Ele deu pra você começa a falar com Ele começa a falar o nome dos seus filhos fala o nome dos seus filhos que você está entregando ao Senhor que você está trazendo no santuário do Senhor e deixando dedicado completamente a Ele papai que os nossos filhos sejam a resposta do clamor do céu Senhor que os nossos filhos sejam sacerdotes profetas e reis pra essa nação Senhor é a tua entrega meu irmão fala com Deus é a tua entrega papai aqui está o Davi Senhor papai aqui está a Luísa Senhor são teus pai são teus pai usa os pais usa os pais o Senhor Deus nós estamos dando o nosso pai o Senhor deu o teu nós estamos devolvendo o nosso Senhor realiza os teus sonhos os nossos filhos pai vem limpar as minhas mãos purificar meu coração que eu ande em tudo o que tu tens pra mim esse aqui em direção eu sou o teu e tu és meu Amém.